fazer com que as pessoas entendam em que é um jogo de interesses e que tem que ser e quando você polariza você não tá contribuindo pro mercado ah, eu sou pró-cotista eu sempre vou ficar aqui, sempre vou fazer isso não vai desenvolver é igual a gente que fala que não entra IPO não entra em oferta pública se você não olhar do outro lado e se você não se colocar do lado das pessoas você não vai, aí qual é o seu papel? qual é o seu papel? eu posso ser um grande ativista investidor ok, então tudo eu vou sempre olhar só o cotista eu posso ser pró-gestor tudo eu vou querer que o gestor eu não consigo ser assim tem hora que eu acho que o cotista exagerou tem hora que eu acho que o gestor exagerou tem hora que eu acho que o distribuidor exagerou não vamos longe tem ofertas aí que vieram ao mercado com 10, 12 centavos e outras vindo a 4 reais isso eu acho fantástico de acontecer porque mostra que é possível sim você fazer uma oferta barata tem gestor que vem com uma oferta dá 1% de rateio ou seja, o cara capta horrores e tem outros que o cara não capta 5, 10% eu acho ótimo isso acontecer e tem cotista de fundo imobiliário que entrou no fundo imobiliário pelo motivo errado porque o juro caiu a 2% alguém falou pra ele que fundo imobiliário agora é a melhor coisa do mundo e ele vai sair pelo motivo errado porque agora o juro vai subir e ele vai sair pelo motivo errado e vai ter cara que tá formando patrimônio que tá aposentado com fundo imobiliário tá feliz da vida tá multiplicando o seu patrimônio então eu acho isso ótimo de acontecer pluralidade essa pluralidade acontecer porque mostra que quando você se coloca de vários lados você entende que vão ter coisas positivas e negativas dos dois lados então eu não condeno todos os gestores eu não condeno todos os cotistas eu não condeno todos os distribuidores a gente vai analisando caso a caso então eu falo que a autorregulação é justamente você ir dando espaço pra todo mundo e vai o mercado vai se organizar vai se organizando a gente só tem que pressionar no lugar certo acho que a gente tem que apertar direitinho e tem que saber apertar é isso que eu tô falando tem que saber apertar pra não quebrar a banca e então assim devagar com o Andor com o Santé de Barro vamos apertar bonitinho aqui sem querer estragar vamos só exatamente e quando às vezes um gestor alguma coisa ele insiste aí você talvez sobe um tom um pouquinho mais mas eu sempre se você conversar com todos os gestores vai perceber que eu sempre tive uma ponta de diálogo no meu canal é lei se eu falei alguma coisa errada se eu passei de uma linha amarela alguma coisa pode vir pode usar o meu espaço às vezes no meio de uma live não, Barone mas isso aí eu não concordo tanto por causa disso disso, disso, disso então eu sempre dei essa abertura é o certo tem que ter capacidade de aprender e de diálogo porque senão a gente não desenvolve o mercado eu concordo né e eu acho que a nossa indústria ela tem tudo pra pra ser ó vou ser muito franco com você se a gente fizer um podcast desde de novo daqui a alguns anos eu arrisco dizer que a gente vai ter mais investidores eu acho que o market cap ainda vai demorar um pouquinho pra passar de ações claro, né mas a quantidade de investidores em fundos imobiliários na minha visão tem tudo pra passar de ações eu acho você acha? ah, não tenho dúvida olha ué, hoje nós já somos metade praticamente você pinta o cabelo de rosa se rolar? pinto, não tem problema entendeu? não tem problema porque assim eu acho é claro mas assim eu acho que o fundo imobiliário ele é um produto em que apesar das pessoas reclamarem elas ficam não, mas é é porque o mercado de ações né ele tem um pouco mais de ele é mais dinâmico num ponto que eu não gosto porque eu sou investidor no fundo imobiliário as pessoas são investidores e no mercado é oportunístico é oportunístico é o cara eu não sou eu invisto mesmo é, mas tem muito oportunismo eu vendi ações poucas vezes na minha vida então eu sou eu encaro como um mercado ali pra ficar pra sempre mesmo exatamente então assim eu tô muito eu tô muito otimista com isso eu acho que a gente tem fica aí também depois de conversar com você você é um cara que realmente assim, dá pra ver não, assim e pode ter certeza que aonde eu acho que você tem dificuldades você pode ter certeza que eu aponto então assim eu acho que o nosso mercado hoje voltando pra Cris como é um instrumento de crédito eu acho que precisa de mais transparência ainda você precisa evoluir um pouquinho mais os relatórios já melhoraram mas você precisa evoluir mais mostrar mais esse acompanhamento eu acho que nos fundos de tijolos eles tem que dar mais publicidade a esses laudos de avaliação pra que as pessoas entendam melhor como é que esses ativos são precificados e isso é importante por causa do valor patrimonial que é regra pra todo investidor de fundo imobiliário às vezes ele tá meio confuso ele tá com a informação errada eu acho que a maior dificuldade hoje é que às vezes o gestor ele quer mas um escritório de advocacia não deixa eles ficam sempre assim no limite se pode ou não pode acho que a CVM talvez precisa então talvez trabalhar um pouco mais parametrizar se ela parametriza melhor algumas coisas e se os gestores criam diretrizes eu acho que a CVM tem que divulgar o benchmark falar assim gente assim é o exemplo é assim que eu quero que eu acho que ela abre porque quando ela fez ela fez agora aquele relatório dos influenciadores e tal ela colocou o benchmark ela falou assim aqui pode aqui tá bonitão aqui tá tudo certo aqui não pode e aí ficou claro e aí quando fica claro né para as pessoas acho que o gestor deixa de ter medo acho que o mercado evolui acho que aquilo ali é bom para todo mundo é bom para todo mundo entendeu e quando a gente está assim eu converso muito com os gestores muito mesmo muito mesmo é é incrível como é um mercado diferente porque assim é quando a gente fala de ações uma vez eu participei de um evento vou contar uma coisa meio bacana para você aqui uma vez eu participei de um evento e a gente teve a presença ali de alguns gestores de fundos eu estava como convidado ali investidores de fundos de mercado de capitais em geral vou ser muito franco com você passou ali por aquele evento passaram por ali por aquele evento cinco, seis gestores incrível como cada um tem uma visão diferente um enquanto falava que tinha que investir em varejo outro falava que tinha que mandar mais para Estados Unidos outro falava que a oportunidade estava no Brasil mas mais em commodity que agora era o ciclo da commodity outros não vamos proteger com juros real com título público balança agora que você conversar com gestores de fundos imobiliários existe uma simetria eu converso com eles por que eu não ia falar isso para você por que eu confio mais em fundo imobiliário porque eu converso com o gestor A, B, C e D quando a gente vai falar de um setor X a coerência tem alinhado está alinhado ele pode ter uma visão um pouquinho diferente sobre uma determinada praça mas é porque empresário é assim mesmo você sempre vai no ritmo então o mercado de real estate ele é mais tangível por esse ângulo então se eu estou falando sobre corporativo quando a gente vai falar do home office você pode ter uma discrepância aqui outra ali mas quando você conversa com o gestor eles dão a temperatura que o gestor A, B, C e D está falando basicamente a mesma coisa a média então assim então você tem mais segurança então o cara fala Barone, está acontecendo isso hoje com relação ao home office isso, 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 isso beleza aí dali dois dias três dias eu vou conversar com outro gestor eu falei como é que está o home office não Barone, agora está acontecendo isso, isso, isso aí você cara, tem muita muita simetria no que eles disseram e são gestores de casas diferentes de fundos diferentes aí deixa eu conversar com o terceiro pô, é isso você está entendendo então assim isso me dá muito conforto e eu vejo muita honestidade pelo lado deles também porque não tem como combinar isso são casas diferentes em tese são concorrentes são concorrentes às vezes as pessoas acham ah, o gestor é muito cara, é incrível como um reclama às vezes do negócio eu estava com o negócio fechado aí mais ou menos fechado aí o cara meio que me atravessou aqui tudo faz parte do negócio entendeu então assim eu gosto de ver essa competição entre eles também é importante é importante e eu vejo e eu vejo que agora no final do dia está todo mundo querendo aumentar patrimônio está todo mundo querendo fazer a gestora crescer está todo mundo querendo aumentar o protagonismo está todo mundo querendo aumentar a liquidez a base de cotistas afinal de contas é um mercado de capitais então é muito ingênuo você acreditar que todo mundo ali é não todo mundo não é um jogo de negócios o tempo todo eu mesmo nem falo de fundo imobiliário quando você for sair daqui a gente já mandou dois seguranças pegar cê e quebrar no pau ali porque é concorrência cara não mas assim mas apesar de ser concorrente eu acho que no fundo imobiliário há sim essa simetria há um núcleo forte e que é incrível cara eu te juro por Deus que tem gestor que fala assim pô Baroni me ajuda a comunicar melhor nós temos um portfólio bom nós somos uma casa que nós temos aqui não sei quantos bilhões caramba e o cara pede ajuda pra comunicar juro por Deus e não é um nem dois não são vários que loucura juro por Deus quanto eu cobro pra fazer isso zero eu até brinco eu falo assim tem que começar a cobrar mas eu não posso cobrar porque se eu cobrar eu vou enviesar então o que que eu eu falo assim não vamos fazer o seguinte olha eu acho que o seu relatório precisa melhorar nisso 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 eu acho que você precisa fazer um webcast pra falar um pouco mais eu acho que você precisa fazer um uma live no canal A, B, C e D eu sou amigo de todos os canais também e eu acho que isso a gente não enxerga isso como concorrência não e aí às vezes eles me pedem você me passa o telefone do fulano de tal que eu quero fazer uma live com ele lá também eu passo também então quantos gestores que começaram pequenininhos e hoje tem protagonismo porque a gente participou desse processo todo então isso é fantástico e às vezes você vê alguém falando desse gestor como se o cara fosse o cara tá querendo aparecer como assim o cara tá fazendo uma live ele não tá pagando pra fazer aquela live o cara tá ali tentando explicar um processo tentando melhorar o fundo que você é cotista pelo amor de Deus vejo você doido né a pessoa é doida também isso aí então assim cara às vezes me dá um nó na garganta te fala puta não é possível que a pessoa não tá enxergando mas aí eu pego dou dois passos pra trás e falo não calma barone calma coloca a cabeça no lugar não apela tá Obrigado.